Agora vamos seguir girando com os nossos repórteres, quatro, quatro não, desculpa, estou acostumada com um depois. 2h19 pelo horário de Brasília. Vamos lá para o Rio de Janeiro, gente. Mudando de assunto, três pessoas morreram durante uma operação da polícia militar contra uma disputa territorial no Complexo da Maré. Mais uma, né? A Gabriela Marino chega no Entre Nós, tem os detalhes diretos da capital fluminense. Oi, Gabriela, boa tarde para você, bem-vinda. É isso, Paula, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Entre Nós. Três criminosos morreram durante uma ação das polícias civil e militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Cinco pessoas foram presas, essa ação que aconteceu na manhã de hoje com o objetivo de prender bandidos que estavam envolvidos a um ataque a um bar em Madureira no último fim de semana. Durante a intensa troca de tiros na madrugada desta terça-feira, um ônibus do BRT Transbrasil foi atingido, mas felizmente o articulado não tinha passageiros e o motorista não se feriu. Durante as ações também, os criminosos atearam fogos em colchões para bloquear os acessos da linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. 42 escolas municipais e uma escola estadual precisaram ter o funcionamento interrompido. Seis fuzis e uma grande quantidade de drogas foram apreendidos, totalizando um prejuízo de mais de 300 mil reais ao crime organizado da região do Complexo da Maré. Volto com vocês, pessoal.